11h52, já estamos de volta ao vivo com o programa da comunidade, mandar aquele alô especial pra Cleidiane, tá fazendo aniversário hoje, Cleidiane, filha da querida Cleidinha, alô Cleidinha, abraço especial pra todos vocês aí que estão em festa. A gente também tá aqui, viu, de olho no que acontece nesse site aqui, olha, melhoresdotelejornalismo.wordpress.com é um concurso feito pela Wordpress e que neste ano tem como indicada a nossa repórter Marquilze Pereira, que conta, é claro, com o seu voto, você que é telespectador do programa agora, telespectador da TV em Tempo, que assiste as reportagens da Marquilze Pereira aqui no programa, também no Jornal em Tempo, tá na hora de votar. É só acessar o site que tá aqui, ó, no rodapé, coloca o site aí, diretor, melhoresdotelejornalismo.wordpress.com e votar, clique lá, vote quantas vezes quiser, Marquilze Pereira é o Amazonas nos melhores do telejornalismo 2015, tá com a nossa torcida e também com a nossa votação. Sucesso, hein, Marquilze? Vamos esperar ela aqui pra entrevista, hein, diretor. Marquilze também trabalha pra caramba, não é à toa, que tá indicada ao prêmio melhoresdotelejornalismo.wordpress.com. É o endereço, é só você entrar lá rapidinho, tá lá a foto da Marquilze, tem lá todo um resumo do trabalho que ela faz, foi escolhida pela Wordpress, uma das maiores plataformas de conteúdo do mundo, que faz essa seleção anualmente e que neste ano tem aí a caboquinha Marquilze Pereira, representando o Amazonas neste prêmio muito importante e também representando a equipe da TV em Tempo. Tá aqui, olha, o diretor Ivan Nascimento já acessou aqui o site melhoresdotelejornalismo.wordpress.com e tá mostrando aqui qual é o caminho pra votar na Marquilze Pereira. Mostra aí, diretor Ivan Nascimento, clica lá e já faz a votação aí, ao vivo e a cores. O diretor tá aqui navegando no Melhores do Telejornalismo e já vota aí que é pra gente mostrar como funciona. Quero falar com a Marquilze aqui ao vivo no programa, hein, pra ela falar sobre esse prêmio e também sobre a expectativa. A gente tá aguardando ela aqui nos estúdios. Melhoresdotelejornalismo.wordpress.com, vote Marquilze Pereira, nossa repórter, aqui ó, na tela pra você. Bacana. 11h54, vamos em frente com o programa da comunidade, você que tá ligado com a gente na capital e no interior, obrigado pela sua audiência. Você que tá ligado com a gente em Tefé pelo Canal 28 vai acompanhar informações também de uma revista feita pela Secretaria de Administração Penitenciária em Tefé. Ao mesmo tempo em que era realizada a revista na unidade prisional de Tefé, a Secretaria de Administração Penitenciária também fazia uma revista na unidade prisional do Puraquiaquara, aqui na capital amazonense. E como sempre, foram encontrados diversos instrumentos irregulares. É um festival de irregularidades. Dezenas de aparelhos celulares, relógios, joias, estoques, ventiladores. Uma série de coisas irregulares que foram encontradas em mais uma revista. E o interessante a gente falar sobre tudo isso é que agora a Secretaria está dificultando ainda mais a entrada de ilícitos e vai cobrar. Vai responsabilizar as empresas e vai responsabilizar os detentos. É importante a gente lembrar que a gestão do sistema penitenciário do Amazonas é terceirizada. Portanto, tem empresas responsáveis pela vigilância, pela zeladoria. E essas empresas, de alguma maneira, precisam ser responsabilizadas. Porque tem gente facilitando a entrada de celular, de dinheiro, de droga, de ferramenta. Tudo isso aqui está entrando por algum lugar. Pode ter certeza que não cai do céu. Às vezes cai, né? Porque o cidadão arremessa. Como faziam ali, aqui na Sete, na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, na época do ano, né, Carlinhos? Que o pessoal começa a soltar pipa. De vez em quando cai uma pipa lá pra dentro. Cai um papagaio lá pra dentro. O problema é que o papagaio, quando cai lá pra dentro, cai pesado. Geralmente o papagaio, Carlinhos, olha aqui, ele cai assim, né? Vai caindo lentamente. Mas lá na Raimundo Vidal Pessoa, o papagaio cai assim, ó. Despenca. Por que será? Carlinhos, né? Por que será que cai? Olha, vai recheado de droga, vai recheado de entorpecente. Só que essa não é a principal entrada. A principal entrada é pela porta da frente. Tem instrumento entrando pela porta da frente. E é por isso que a CEAP está fazendo revista e responsabilizando. É destaque de segurança que o programa agora traz pra você na tela. Acompanhe a reportagem. A revista faz parte da nova postura adotada pela CEAP. A meta é diminuir a entrada de objetos ilícitos nas unidades prisionais. Desta vez, a novidade foram 155 ventiladores retirados. O diâmetro máximo permitido para esses aparelhos é de 30 centímetros. E todos estavam com medida superior. Pelo menos 55 chips de aparelhos celulares foram encontrados nos mais diversos esconderijos. Além, é claro, dos próprios aparelhos que estão aqui. 78 no total. O que chama a atenção é o local onde os detentos escondiam, como por exemplo aqui, olha, dentro de um livro de meditação. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, as revistas devem se intensificar. E detentos envolvidos em condutas ilícitas vão ser responsabilizados. Celular, droga, tudo isso o detento vai ser responsabilizado. De imediato, a gente tem punições que o regulamento penitenciário permite. Qual é? Colocar o detento 10 dias no isolamento. Cortar a visita do detento. Tirar as regalias, as benesses que ele tem. Uma equipe da coordenação do sistema prisional também fez revista na unidade prisional de Tefé. Nas celas do regime fechado foram encontrados mais de 40 estoques e até uma serra para cortar ferro. Todas as operações contaram com o apoio da polícia militar por meio do batalhão de policiamento especializado. Mais de 200 profissionais estiveram envolvidos. Olha, agora eu vou explicar uma coisa pra você. Sabe o ventilador que foi apreendido e deixado lá? Aquilo ali não vai ficar com a CEAP, não. O parente pode ir lá e resgatar o seu ventilador. Ninguém quer... a CEAP e o governo não quer esse ventilador. O problema é que esse ventilador está em desconformidade. Não é esse o tamanho do ventilador permitido ao sistema prisional. Aí você diz, mas o ventilador é inofensivo? Não é. O ventilador não é inofensivo. Sabe? Vou explicar pra você o que acontece quando o ventilador queima. Mostra pra mim, Cristiano Loureiro, a imagem daquele estoque. Um que parece, assim, uma lima de amolar motosserra. Mas não é lima de amolar motosserra, não. É aquele estoque com cabo de madeira e uma ponta. Uma ponta de ferro. Procura aí a imagem e mostra pra mim. Tá aqui. Meu amigo, você sabe de que é feito esse estoque aqui? De eixo de motor de ventilador. O eixo do motor de ventilador, que é um eixo de aço, se transforma em estoque com cabo de vassoura. Então funciona desse jeito. Tá pensando que o ventilador queimou vai ser jogado fora? Não é jogado fora. Se transforma em arma. Assim como qualquer objeto pontiagudo. Mas a arma, assim, a arma lá dentro, esse tipo de arma caseira lá dentro, dos males, eu diria que é o menor. O problema maior está na comunicação que se tem do lado de dentro da unidade prisional com o lado de fora. Ou seja, tem traficante, tem homicida, tem gente do mal que tá lá dentro se comunicando com quem tá fora. Dando ordem pra quem tá fora. Ou seja, o Estado gasta mais de 4 mil reais todo mês com esses detentos. Pra colocá-los dentro de unidades prisionais, pra que eles fiquem incomunicáveis. No entanto, continua entrando aparelho celular. É Blackberry, é iPhone, é Samsung. É tudo quanto é tipo de celular que entra facilmente. Sabe por quê? Observe. Coloca a imagem geral pra mim aí, Cristiano Loureiro. Porque na imagem geral, são 78 celulares encontrados. E esses celulares ficam escondidos das mais diversas maneiras. Os esconderijos são os mais inusitados. Aquele que tava dentro de um livro de meditação ali, pensa que o cidadão tá meditando, não tá meditando. Ele tá no WhatsApp. Ele abre o livro, fica com o livro aqui na frente. Coloca aqui, Carlinhos, pra mim. Vamos fazer de conta que isso aqui é um livro. 12 horas, 1 minuto. Boa tarde pra você que tá chegando agora, acompanhando o programa da comunidade. Sempre bom contar com a sua audiência. Nós estamos falando aqui de mais uma revista realizada em unidades prisionais aqui de Manaus e também do interior. E que nessa revista, coloca essa imagem aqui, Cristiano. Nessa revista, foi encontrado um dos esconderijos pra aparelho celular, que é esse que tá aqui na tela. Dentro de um livro. Coloca lá no geral, Cristiano, pra todo mundo de casa entender. Dentro do livro, o cidadão recorta o miolo do livro no formato do celular. Bota o celular lá dentro. E aí ele faz o seguinte, ó. Ele fica lá na cela dele. Aí ele abre aqui o livro, ó. Abre aqui o livro. Volta aqui pra mim. Abre o livro. Aí ele fica aqui no livro. Mas não vira uma página. É porque a história tá boa nessa página aqui. Mas não vira uma página. E aí você pensa que ele tá lendo, tá meditando, porque esse aí era um livro de meditação. Esse aqui, ó, era um livro de meditação. Ele tá meditando nada. Ele tá no WhatsApp. Ele tá falando com alguém do lado de fora. Ele tá dando ordem pra matar. Ele tá dando ordem pra assaltar. Ele tá pedindo droga pra quem tá do lado de fora. Ele tá pedindo dinheiro. Ele tá pedindo alguma coisa. Ele tá ordenando alguma coisa. E isso definitivamente precisa acabar. Onde estão os bloqueadores? Porque se tivesse bloqueador de celular, pra que que ia entrar com aparelho de celular dentro de unidade prisional? Bloqueador de celular nas unidades prisionais não funcionam. E é preciso ter mais rigidez. E me agrada muito essa nova postura da Secretaria de Administração Penitenciária que vai responsabilizar o detento. Nesse momento, o detento vai pensar duas, três vezes, se realmente ele quer passar dez dias no isolamento. Se realmente ele vai querer ficar sem receber visitas. Porque ele vai começar a ser responsabilizado. Como já foi, já encontraram uma PT-40 dentro da unidade prisional. Uma pistola na mão do preso. A arma não tem que estar na mão do preso dentro de uma unidade prisional. É a inversão dos valores. E tudo isso que foi apreendido aqui deve ser destruído, enfim. É uma situação que a gente encontra e verifica. Principalmente por esse exemplo negativo que é uma vulnerabilidade. O sistema prisional precisa de uma certa forma ser repensado, ser reconstituído. E aí não depende só do Estado. Aí depende do governo federal. E, ah, meu amigo, nesse tempo, pensar em governo federal fica difícil. Doze horas, três minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade. Vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha. No centro da capital, abre a câmera pra mim. Carlinhos, vamos falar com o Fred. Olá, Fred. Boa tarde pra você. Vamos falar sobre as mudanças aí nos ônibus. É isso? Muito bom dia, Amaral Augusto. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Pois bem, nós estamos aqui no Terminal da Matriz, no centro da cidade. Onde a movimentação é bastante intensa. Principalmente nesta época do ano. Muita gente vindo aqui comprar o presente de Natal, né? Ali pra família. E aí, por conta disso, cresce muito o número de usuários do transporte colegial. É isso que nós vamos tratar. Isso porque o horário foi estendido da última linha. Aqui, geralmente, os ônibus, a última linha sai à meia-noite aqui do centro da cidade. Mas a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos decidiu que, de ontem até o dia 24, pelo menos a madrugada do dia 24 para o dia 25, as últimas linhas troncais que a SMTU classifica, que são aqueles ônibus que andam pelas principais vias aqui da capital, sairão a uma hora da manhã aqui do centro da cidade, com destino aos terminais. Mas quem vai comentar mais sobre este assunto comigo é o diretor de transportes da SMTU, Tiago Balbi. Muito boa tarde pra você, Tiago. Então, como que vai funcionar? Esses ônibus sairão daqui a uma hora da manhã e aí em direção aos terminais. E lá terão também as linhas alimentadoras, né? Como é que vai funcionar o processo? Sim, a SMTU preparou um esquema especial pra atender a demanda do Natal e 219 linhas de ônibus da cidade de Manaus terão seus horários estendidos. É basicamente aquilo que você falou. O plantão, que normalmente sai meia-noite do centro da cidade, vai sair por volta de uma hora. Então vai ficar funcionando até uma hora os ônibus aqui no centro da cidade e seguirão para os terminais. E os terminais também serão atendidos com as linhas alimentadoras que conduzirão os passageiros até os bairros. Todas as zonas aqui da capital serão beneficiadas com isso? Sim, todas as zonas serão beneficiadas. O objetivo justamente é atender a demanda do Natal, a demanda comercial. Então vai atender o centro da cidade, mas vai atingir também as demais áreas comerciais dos bairros. E os shopping centers também serão beneficiados. Esse horário comercial nesse período do ano se estende até por volta de meia-noite. Esses shopping centers aí serão pedidos que fazem essa linha troncal, como a gente fala, que andam pelas principais avenidas e eles também atendem esses shoppings que ficam localizados nessas avenidas. É isso, né? Sim, desta maneira. Como os horários dos shopping centers serão estendidos, O Manauara pode ir fazer suas compras despreocupado porque haverá ônibus para atender a demanda desses usuários na saída, no término do fechamento do shopping center, que é por volta de meia-noite. Então vai ter linhas de transporte coletivo para atender as pessoas nesse período. Agora, você já tem aí o regime como vai funcionar no ano novo? Talvez a pessoa se pergunte em casa, Natal já estou sabendo, mas ano novo já sabe como vai funcionar? Existe um esquema especial para atender o ano novo, não é o mesmo esquema que a gente utiliza para o Natal, porque a demanda é outra. O objetivo do ano novo é atender as festas públicas, o Réveillon, a Ponta Negra, a Zona Leste, e para isso ainda estão acontecendo algumas reuniões, porque precisa ter esse entrelaçamento entre os órgãos municipais e os estaduais para que tudo aconteça na perfeita harmonia. E antes, né, a gente não pode divulgar agora, mas assim que tiver todo fechado essa reunião, vai ser divulgado a tempo esse esquema especial dos ônibus de Manaus para atender o Réveillon. Ok, diretor, muito obrigado pelas suas informações. E só lembrando que, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, CDL-M, o comércio deve ter um acréscimo nas vendas de 5% apesar desta crise. E por isso, se torna ainda mais importante essa determinação da SMTU, de que os últimos ônibus saiam a uma hora da manhã aqui do centro da cidade para atender justamente todos esses consumidores aí que poderão transformar em realidade o que está prevendo a CDL-M. Portanto, Amaral, volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, pelas informações. Não é favor, não, é obrigação. Tem que colocar o ônibus disponível porque o comércio está funcionando em horário diferenciado. Quem trabalha no comércio vai precisar voltar para casa. E muita gente volta para casa de ônibus. Então, não é favor, é obrigação. Outra coisa que me preocupa, no momento em que muda os horários de ônibus pela cidade toda, porque se você... Entenda o seguinte, o horário não muda só no centro da capital. No momento em que esse ônibus troncal aqui, que corta a cidade, vai lá para a zona norte de Manaus, vai até o terminal 5 lá de São José e deixa lá o passageiro, vai ter a linha alimentadora. A linha alimentadora é aquela que vai levar você para o seu bairro. E tarde da noite, é lógico que há vulnerabilidade, há risco de assalto. A gente sabe disso. Se tem assalto cedo, imagina uma, duas horas da manhã. É lógico que tem. E é por isso que também a Polícia Militar precisa reforçar o policiamento no centro e também nos terminais e a ronda ostensiva. É regime integrado, é regime de mutirão. SMTU amplia os horários, tem que também a Polícia Militar ampliar o policiamento para garantir que o Natal do trabalhador que está lá no centro de Manaus vendendo nas lojas e do consumidor que foi ao centro comprar, seja no centro comercial de Manaus, seja lá na Zona Leste, lá na Altais Mirim, né? O pessoal está comprando com horário diferenciado, tem que ter segurança. Sabe por quê? Porque se não tiver segurança, tem problema. E a gente sabe que tem problema também no centro de Manaus. Apesar da operação de fim de ano, a operação Natal coloca mais policial na rua, ainda tem crime acontecendo. Por exemplo, no início da tarde de ontem, o morador de rua foi esfaqueado lá no centro de Manaus, ali perto da Praça dos Remédios, foi ali mesmo. As imagens mostram ele jogado aí no chão, a cena realmente triste que a gente está trazendo aqui no programa da comunidade. Suspeito não foi identificado, mas o morador de rua foi esfaqueado friamente, suspeito correu, não conseguiu ser identificado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso e posso lhe dizer uma coisa. Isso aqui é briga por conta do tráfico de drogas. Devia estar devendo. E aí foi lá o vendedor da droga ali, que faz o aviãozinho, que faz o corre, como o pessoal costuma dizer, na linguagem esdrúxula do tráfico de drogas, foi lá e cobrou. E se cobra exatamente desse jeito aqui. Com sangue a gente faz questão de ressaltar o seguinte. Isso aqui foi crime. À tarde, na Praça dos Remédios, movimentada no centro de Manaus. Cadê o pessoal da 24ª Companhia Interativa Comunitária? Precisa intensificar o policiamento. Não dá para fazer policiamento no centro sentado, olhando o carro passar, olhando o cidadão passar. Tem que intensificar as duplas. Cadê a Ronda Cosme e Damião? Tem que intensificar. Estamos cobrando mesmo. Tem que cobrar, porque aí o pessoal já está no momento de crise. Vê que o centro está perigoso. Vai comprar no centro? Não vai. É impacto para o comércio. E é isso que todos precisam evitar. Sabe a campanha que eu falei aqui da Dengue? Que todo mundo é um agente de saúde que precisa trabalhar? Todo mundo também é um agente de segurança e precisa trabalhar de maneira integrada para enfrentar a crise. Se o centro está complicado, quem é que vai comprar no centro? Ninguém. Então, tem que conversar. Até comércio precisa conversar com a polícia militar para que esse policiamento seja intensificado. É colocar na prática aquilo que no papel funciona muito bem. É só isso que falta. Coloca na prática aquilo que no papel já está funcionando. 12 horas, 11 minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade. O que é que vem aí, diretor? Intervalo ainda nesta edição tem informação direto de Parintins. Mais um caso lamentável de estupro em Parintins. Uma criança de 7 anos, violentada sexualmente pelo pai de criação. A gente não entende, mas olha, só este mês de novembro, início de dezembro, já foram vários casos que a gente noticiou de Parintins, inclusive de uma professora que foi vítima de estupro na zona rural do município. E daqui a pouco a gente explica como tudo isso aconteceu. O suspeito já está preso, menos mal. É destaque de polícia depois do intervalo que você acompanha com a gente. Obrigado pela audiência, 12 horas e 12 minutos. Boa tarde, Parintins, canal 22. Este é o Agora, o programa da comunidade. A gente volta já, já.